Galera, tá rolando uma promoção agora das camisas do canal, corre lá que tá legal! Eita, desmou! Eu tô mais retorno e faço, me salve pela modição! Oi! Parece que ele é o salário dele! Paraíso do combustível! Ferro velho e o autorreio! Mapinha novo! Primeiro assassino de 2017 e já vou bonar, tá? Vai começar o ano com o pé direito. Já bonou, já. Aqui é o Myers! É o Myers? Nossa, o cara já viu! Caralho, o maluco nasceu do meu lado mesmo, o que é o Myers? Já tomou um pouco de cuidado, hein, galera, esse aqui é o Myers. Galera, é o Myers. Eu tô com medo! Oh, é o invisível! É o invisível? Ué, é o Myers, pô! É o invisível e ele virou visível agora, porque começa invisível. Ele é na mão, ele falou! Ah, ele é de tudo, mas ele é de tudo! Davies! 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 Eu tô com medo de ser o primeiro, mano. Oi, Davies! Oi, Davies! Oi, Davies! Ih, Davies, come! Ih, Davies! Sim, Davies! Debrado! Ah, eu tô sentindo agulha muito rápido, velho! E vai ser, Davies! Toma, Davies! Falou, galera! Debrado a cachorro aqui em mim! Ih, rapaz! Davies! O sentor deve estar tão aliviado agora, velho! Oi, Davies, tudo bom? E aí, velho? Oi, Davies! Oi, Davies! Falado, velho! Ih, Davies! Ih, Davies! Que filha da mãe, velho! Que filha da mãe, velho! Cadê esse conto safado, velho? Ô, não me xingar não, velho! Cadê? Volta aqui! O que é esse? Eu vou rir, velho! Vai aparecer o outro, tá ligado? Nossa, mano! Tá bom o sonho agora, velho! Real bônus também! Ô, na boa, mano! É mais fácil trocar pra ir com o outro. Davies é muito chato de seguir, velho! Caralho, velho! Tá louco! Nossa, eu não sei como eu tô... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Peguei, Bruno! Peguei, Bruno! Alguém tá ligando o gerador aqui perto. Vamos lá, vamos colocar o Bruno no gancho, aí eu vou sentar aqui do lado dele, tá vendo? Não, eu vou escapar antes. Ó, escapei! Que? Nossa, olha o outro! Ai, meu Deus! Ele tá guardando caixão? Ficou invisível, ficou invisível! Não estou vendo! Agrava! Boa! Nossa, o Bruno, você me salvou demais, velho! Eu vi a silhueta correndo aqui pra direita! Pra minha direita! Boa, Xamã! Tá atrás de mim! Caralho, eu tô só passando, calma! Eu tô denunciando, cara! Pra ajudar os amiguinhos! Ele tá perto ou...? Não tô vendo mais! É, tá invisível, né? É que eu estourei um gerador perto dele, ele não saiu, não? Não vai sair, não! Tô aqui, mano! Ele tá aí? Não! Tá sim! Tô vendo ele daqui, tá vendo? Isso, cara! É, Bruno, acho que não vai rolar, velho! Não, 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 não! Ele tá aí sim, Bruno! Tô vendo ele! Tá rodeando aí! Lute pela vida! Eu tô marretando espaço! Me salve, pelo amor de Deus! Parece que ele não tava nele! Isso, 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 isso! Corre! Nossa, eu tô clicando, velho! Tô indo em contato! Isso! Ai, 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 meu! Eu já tava lá fora e voltei pra dentro, tá ligado? Isso aí, até onde eu sei, no meu idioma, é choro! Heitor, você está humilhando o rapaz! É louco, ele tá jogando na cara pra ele! Nossa, cara! Tem ganho, Sinks, tem ganho? Não, não tenho, velho! É, cocô embaixo aqui, ó! Ah! Nossa, olha embaixo! Ei, ei, velho! Sai daí, Xa, você vem! Boa! E agora, e agora, e agora? Nossa, cara, mas foi sinistro, cara! Eu já tava do lado de fora, mano! Meu Deus! Tem hora que é assim, velho! Ele tá aí, Sinks? Não sei! Deu um em Davies! Falou! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Nossa, deu muito ruim, Bruno! Ih, rapaz! Ele tá tocando o coração, mas... Ele tá invisível, não dá pra saber, né? É, ele tá invisível! Eu não sei como chegou embaixo, velho! É, ele tava guardando... Ele tava aí, né? Ele tava aqui, né? Eu não tava, não! Eu fui até fora no outro gerador, velho! Ai, meu Deus! É, ele tinha passado ali no gerador! Eu tinha ido embora mesmo, velho! Ah, tá, entendi! Eu voltei porque todo mundo começou a ver ruim! Eu achei que vocês estavam aqui, velho! Não, na verdade eu falei que deu ruim porque eu vi você mesmo passando do lado do gerador! Entendi! Toma, torta! Nossa, que bug! Caralho, quanto eu choro, velho! O cara morrendo no mesmo lugar do SYNC, entendeu? Ai, caralho, velho! Nossa, vai pro mesmo lugar do SYNC, entendeu? É lógico! É alegria, velho! Nossa, ele tá flicando, velho! Por aqui, por aqui, por aqui! O Eitor ligou o torrent aí, tá ali! Ele ligou o torrent! Ei, quem é que tá aqui? Quem é o safadão? Foi eu! Ele tá rodeando a casa, galera! Ele tá na casa lá! Ué, ele tá lá dentro! Ele tá aí, Xamã! Acabou de subir a escada! Ele tá lá dentro! Acabou de subir a escada! Ele ficou invisível agora, tia! Ficou invisível! Foi que o Xamã não tinha ido pro gancho ainda, então dá pra aguentar um pouco! Caralho, velho! O que foi que eu acabei de passar lá? Alguém tá trabalhando na missão aí? Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim! Se for coisar, tola lá agora! Ô, Davids! Vem cá, Davids! Vem cá, Davids! Caramba, eu tenho que ficar com a gente! Vai dar ruim! Oi! Pois é, eu voltei pra te dar ruim aqui, colega! Ai, quase que eu peguei! Muito quase, tá ligado? Cadê esse fia da mãe agora? Ó, você precisa achar kit médico agora, mano! Ó, que isso, de braudo! Eu também, velho! Muito bom! Tô com maior dor de barriga aqui! Nossa, o Sink só no gerador aí, professor! Uh, quase que eu peguei! Ele tá atrás de alguém aí! Ele tá atrás de alguém aí! Ele tá atrás de alguém! Ele tá atrás de alguém aí! Ele tá atrás de alguém! Ele tá atrás de alguém! É, que bug, bati no cara! Eu também! Lindamente, ele é! Eu tô vendo que aqui tá de boa! É, então, pois é! É muito show! Mano, ele tá flickando demais! Tudo certo aí? Aqui tá muito de boa! É o Sink tá de host, né? Vocês pulam um negócio! O Sink deve estar com zero de ping aí falando! É, então! Mas aqui tá de boa pra mim! Não deu nenhum problema até agora! Pra mim também! Ele tá invisível! Tudo isso é bom já, viu? A gente sabe! Nossa, eu dei com a cara na parede aqui que até eu me perdi! Até eu não entendi! Eu não conheço o mapa direito, mano! Apesar de ser ctrl-v, tá ligado? Eu não sei como chega no chão mais direito! Ih, rapaz! Ele tá aí, chamando? Guardando? Não tô vendo! Mano, eu não guardei cachorro uma vez essa parte dele! Mas deve tá! É, deve tá mesmo! Tá aqui, ó! Nossa, perdão! Oh, nem sei onde tá! Vamos, saca lá! Nossa, eu tava só esperando vocês aí, seus prontos! Ô, Xamã, fica parado! Bruno! Não! Quase, velho! Ótima posição, hein, Xamã! Ótima posição! Quase que eu toquei, velho, Bruno! Caramba! Ô, vadinho! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Bruno, vem cá, Bruno! Bruno, não vai embora, Bruno! Ele tá me feita ainda, galeria! Ô, Bruno, diga! Tinks relatório! Ah, tô f*** aí! Ó! Caralho, cadê o cara? Liga os geradores aí, galerinha! Meu Deus, o Bruno é muito rápido, velho! O cara é muito veloz! Aqui, o Xamã, aí, Xamã! Não vai muito sem volta, mano! Não vai muito sem volta, mano! Mano, eu perdi você muito rápido! Eu te freio! Cacete, agulha! Cadê o Bruno, velho? Ah, tá ligado? Nossa, eu já tava me considerando morto! Eu cheguei, ativei entrando no negócio ali! Eu cheguei lá, senti pro lado da janela, eu acho! Aí, desapareceu! Vem ali fora, vem ali fora! Nossa, tá atrás de você, cara, que tá correndo! Ô, Bruno, tá atrás de você! Ô, Bruno, tá atrás de você! Voltei, amigo Bruno! Corre, Bruno, põe! Cara, eu não sei mais ligar o gerador, velho! Xamã! Opa, vai querer ligar na minha frente! Vai, colegre! Tá ligado? Cara, muito chato! Ai, quase que eu peguei, velho! Que agonia! Ah, vou correr demais, né? Falou! Tá difícil, viu? Ô, Matron, você! Nossa, mano! Nossa, pena! O Davis é muito lixo, cara! Eu vou aí de uma vez, ó! Vamos acabar logo com isso, cara chato, tá vendo? O Davis já foi pro Struggle? Não, foi só atrás dele! O Davis, vamos terminar logo com isso, Davis! Pelo amor de Deus, velho! Ih, Falaão! Davis! Já era! Vamos terminar logo com isso, Davis! Ai, ai! Agora ele vai marcar, velho! Eu não sei se... Não, já era! Tem que salvar! Agora já era! Eu vou lá pra baixo, Daniel! Eu vou lá pra baixo! Caralho, não vai dar tempo de chegar lá nem ferrando! Vai sim! Nossa, é muito mais longe do que eu imaginei que seria! Não, Davis! Não, Davis! Não, Davis! Nossa, faltou muito fundo! É, então, velho! Matei? Ah, é a primeira vez que eu fui pro guarda! Ah, é sério? Que feio na mãe? Ai, ai! Ué! Ele deve estar em volta aqui da casa! Caramba, tinha um risco na frente do guarda aqui do... Pior que se eu saí, agora já era, velho! Tem que ser o Sinks! Ai, ai! Eu tô ouvindo o batimento! O cara do Davis, não? Eu tô ouvindo o batimento que eu tô lá embaixo! Ih, rapaz! Acho que ele não vai sair daí, né? É, ele não vai sair daqui, né? Nossa, que lindo! Tô ouvindo o batimento aqui, ó! Tem alguém de grande rindo? Que barulho é esse? Tá batendo o coração ainda, tá batendo o coração ainda! Ele tá em cima! É um barulho de cinema ou oito? Ah, então eu não... Acho que não vai dar, não, velho! Eu vou entrar em Struggle! Ah, é a porta, né, Bruno? Eu lembro que você falou isso! Vou entrar em Struggle! Sai daí, tô rapidinho! Dois paletas, assim, só... Ele tá aqui em volta! Ele tá aqui em volta! Ó, Sinks, não volta o girador quando eu faço isso! Tô no Struggle! Tô no Struggle! Quando eu dou chute! Ele só fica danificado! Eu acho que ele só demora mais pra ligar, tá ligado! Caramba, ele ainda tá aqui, tá ligado! Eu não paro de bater, mano! Agora ele tá invisível, eu acho! Mas não consigo ver! Caraca dos caras! Faz sentido! Ah, tô no Struggle! Eu vou morrer, galerinha! Ih, deu ruim, gente! A Operação SWAT falhou! Nossa! Pronto, cheguei! Putz! Agora fudeu, velho! Agora fudeu! Ele ficou esperando, né, menino? Nossa, velho, agora ficou! Caiu! Vamos jogar lá embaixo agora, a Varvan gêmea! A Varvan já era, então! Dá licença, Devis! Isso! Não! Nossa, depois... Mas, Chaman, você mesmo disse que tava ruim pra você, por que você foi lá, pô? Ele tá aqui, ele tá aqui! Beleza, Varvan já vai pro saco! É... Cadê o Devis? Tei, a Man foi pro saco! Devis vai pro saco agora, também, que tava no Struggle! Tá, eu falei que ele não ia falar nada! Não, é que ele tava guardando ali mesmo, tá ligado! Mano, o Devis também foi pro saco? Ih, rapaz, deu ruim no... Deu muito ruim agora, sim! Ah, foi quase, hein! Foi quase! Mas, Chaman, não era pra você ter ido, pô! Você mesmo não tinha dito que tava zoa! Eu tava lá, Chaman! Tava aí o Bruno! Ih, rapaz! É, tem que matar três pra não bonar, pô! É o que diz a regra, né? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Cadê os abiguinhos? Oi, abiguinhos! Ah, não, sim! Nossa, eu tava parado! Termina o serviço, velho! Eu tava aqui sozinho, tá ligado? Meu Deus, cara! Ah, caralho! Não consegui constar do cara, tá ligado! Nossa, sim, tá muito leg, Adriano! Ah, mano! É, não dá, cara! Não dá, velho! E pior que o saldo é leg quando o nosso assassino tá perto, cara! Os dois portões são colados, né, velho? Um do lado do outro! Ah, que bosta, velho! Uh! Vamos pegar aqui... Mano, sem zoar, cara! Eu tava parado e ele foi pro lado, tá ligado? Como se alguém tivesse empurrado ele, mano! Sim, é! É a justiça te empurrando, entendeu? Os deuses justos falando, vai, Eity! Sinks já era, Sinks já era! É contigo, Eity, manda ver! Você já foi pro gancho, Sinks? Não, ainda não! Não? Isso, eu vou botar lá embaixo! Fui sim, fui sim, fui embaixo! Mano, você gostou daqui, hein, mano! É que caramba, as principais coisas daqui, os portões, tudo, ficam muito próximos! É, um colado do outro, velho! É, então, pois é! Deu, Bruno! Deu, Bruno! Vamos embora! Nossa, lindo! Ah, não, nem eu vou apertar, pô! Caralho, eu tô perdido, não achei a porra da porta! Pô, eu me salvei! Tchau, Bruno! Tchau, Edu! Caralho, bugou o arquivo, mano! Não deu pra ver a porta dos pontos, fecharam a sala! Caralho, bugou o arquivo! Obrigado.